Eu tinha muito medo da permanência do status, assim, uma vez mãe, tua ex-mãe pra sempre, isso era muito assustador pra mim, eu que saia de casa cedo pra trabalhar, enfim, e aí eu tinha medo de me arrepender, ai, umas loucuras, assim, e aí, de repente, conheci meu marido, isso veio numa construção em conjunto, eu nunca tive um relógio biológico meu, que aflorou e falou, eu tenho vontade e tal, e aí, quando de repente aconteceu, cara, é muito mágico, assim, é muito além, mas eu acho muito legítimo, entendo muito as mulheres que escolhem não experimentar isso na vida, assim, é muito legítimo.